Música Ora viva, bom dia! Então minhas amigas, está tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus! Minhas amigas, tenho uma coisa para vos contar! Ontem, eu ando tão atarefado ultimamente! Vocês podem não acreditar que a gente aqui faz um vídeo que mostra só pouca coisa! Mas na realidade, estes dias há coisa de quase um mês! Tem sido um corre-corre-corre-corre que eu ando tão esquecida e para mim não era permitido esquecer a palavra! Fiquei muito envergonhada de mim mesma quando eu coloquei o vídeo e depois, mais tarde, é que comecei a ver que realmente não tinha lido a palavra! Isto para mim não é permitido fazer isto! Porque me digo muitas vezes a vocês, a gente nunca deve de esquecer a palavra e eu própria esqueci! Para vocês verem que ninguém é perfeito! E quando eu falho, quando eu falho, quando eu tenho falhas, eu encarto caras que realmente eu errei! Errei bem pesado para mim! Estas são coisas que não se deve de esquecer! E ontem, eu despercebi-me, não fui com a intenção de me matar alguém, foi uma coisa mesmo que, sei lá, por isso é que eu estava achando ontem uma falta, uma falha, alguma coisa que não estava... Uma coisa que, sabe aquelas coisas que a gente faz durante o dia, mas parece que se esquece de algo, eu ontem estava sem e não sabia o porquê, mas eu estava tão pesada da cabeça, que eu até encostei-me muito à tarde e não é que eu costumo fazer isso! E encostei-me um bocadinho, até passei pelo sono, coisa de 20 minutos, e são coisas que eu não consigo esquecer! E então eu vou-lhe a leitura de ontem e vou-lhe a leitura de hoje! Tá bom, minhas amigas? Pessoas que me desculpem! Porque realmente, estão pessoas aqui que seguem à risca a leitura, e só posso pedir desculpas pelo esquecimento que tive. Que não foi bem esquecimento, não foi com intenção, mas pronto, aconteceu! E então, ontem foi segunda-feira, foi 14 de junho, ontem, e ontem foi dia de Santo Eliseu, profeta. Disse Jesus aos seus discípulos, Se alguém te forçar a dar mil passos, vai com ele, mais dois mil. Dá a quem te pede, e não vortes as costas, a quem deseja que lhe emprestes. Vamos para o resumo. Senhor, no mundo individualista e tantas vezes intolerante, somos tentados a habituar-nos a medir as nossas respostas em função daquilo que recebamos. Hoje, peço-te a graça de me tornares mais sensível aos outros, e acho-te-me as mais profundas necessidades. Desenvolve em mim o sentido do perdão e da solidariedade, que eu saiba dar o melhor de mim aos outros. Àqueles que me são próximos, mas principalmente àqueles que me magoaram, se tornaram mais distantes, mas a quem eu posso devolver a caridade do teu amor. Isto foi a leitura de ontem. Agora vamos para a leitura de hoje, que é 15 de junho, são 8h30 da manhã, e eu disse, tem que começar hoje a ler bem cedo, antes de fazer qualquer coisa. E vamos então, aqui, já já, para a nossa leitura. Mas primeiro, eu quero molhar a boca, e tenho aqui o caputinho, que eu deixo até para sempre para vocês verem, porque há pessoas que gostam de ver assim, estas divisões, acha bonito. E aí, então, agora eu vou mexer. As crianças forem para a escola. Tem a máquina já a trabalhar. E um bem-ahá já a todos. Ah, não se acertou. Ah, muito bom. Bora lá, então. Hoje é dia de Santo Amor, profeta. Vou deixar aqui no olho. Diz Jesus aos seus discípulos, e viste que foi dito, Amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam, e vos perseguem. Deste modo sereis filhos do vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre maus e bons, e manda a chiva sobre os justos e injustos. Porque, se amais somente os que vos amam, que recompensa aves de ter? Não fazem os publicanos tão bem o mesmo. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de especial? Não fazem tão bem assim os próprios gentios. Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Agora vamos para o resumo. Senhor, a maneira como nos pedes para amar, às vezes parece impossível. Amar os meus inimigos, os que me querem mal, e ainda rezar por eles, sem dúvida, que este é um desafio exigente, à tua medida. Ajuda-me, nesta batalha, diária, interior, de colocar no meu coração os sentimentos corretos de agir segundo a tua palavra de sabedoria. Porque assim, isto é certo de estar no caminho da felicidade. É verdade, minhas amigas. Isto é muito certo. Porque a gente, é de falar para mim. Vocês sabem que ninguém é perfeito, não é? E no Domenk, eu coloquei no Facebook para ver se vocês conheciam aquela senhora. Porque aquela senhora já há muito tempo havia-me perseguido e dito aquelas conversas que eu tenho que misturar o corpo, porque esta é muito gorda, porque pronto, não vale a pena entrar em detalhes. E realmente surgiu-me ali um momento de uma crise de choro que eu tive. Porque eu disse, porque eu fui ver o perfil da senhora e eu vi, epa, mas ela é forte também, ela também soltei a sua cara, qual é a razão que ela também disse isso? E naquele momento, eu pus lá no meu perfil do Facebook. Mas depois, mais tarde, já da parte da tarde, eu disse para mim, o que é que eu ganho com isto? Não devia ter poste, sou sincera com vocês. Tanto é que eu retirei. E de aqui para lá, acho que não serve de nada, porque eu fiz isso mais para a senhora, quando fosse ver, assim, postado numa outra coisa, talvez ela, ao ver aquilo escrito, talvez ela dissesse para si, para que é que eu fiz escrever isto? Mas, eu fiquei assim, eu disse, ai, eu vou retirar. Porque, é para a próxima, eu não vou fazer isso. Para a próxima, é bloqueio e está feito. Mas, eu fiquei assim, para mim, é muito sentida. Porque, Deus diz para a gente, perdoar os nossos inimigos, mas, às vezes, eu perdoe, mas, naquele momento, que estou, eu fico, sentida, sabem? Fico, assim, com um pouco, de raiva, de raiva, de ira, não é? A gente, somos humanos, mas, depois, a ficha cai, e, ao longo do dia, fui lendo os comentários, de todas, e, eu fiquei assim, esqueci o eu, sabem, e, eu tirei, porque, já vi que, não vale a pena, as pessoas, mas, e quando faço isso, é para ver se a pessoa, se arrepende, para ver se a pessoa muda, para ela encarar o que faz, e para ela dizer, que, não, eu vim escrever isso, mas, há pessoas, que não querem saber, escrevem isso, e mais coisas, a intenção, foi dela, cair em si, mas, depois, eu disse, eu vou tirar, sabem? E, conforme, a gente, vai lendo a palavra, eu fico, assim, meio envergonhada, até, às vezes, com certas atitudes, que eu tenho, e, pronto, Jesus, eu não devia ter, por isso, é que eu digo, muitas vezes, a vocês, quando eu leio, essas leituras, ele lê-te para mim, porque, isso é, uma pessoa, muito bocadoura, também, nunca, nunca, nunca quis, passar aqui, uma imagem, de santa, que não se santa nenhuma, tem os momentos, momentos de revolta, de ira, de insatisfação, de choro, muito, só que, há pessoas, que, pensam, que, quando, vem para aqui, falar, que, que, eu estou chorando, mas, elas dizem, quem não chora, não, 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 mas, e quando eu choro, é porque eu penso para mim, eu disse, caramba, não devias ter feito isso, não, pensa para mim, mais um pouco, sabe, e eu tenho, me policiado, muito, também, tenho feito, muitas, muitas, de reflexão, mas, às vezes, eu caio, também, sabe, por isso, foi muito bom, este livrinho, mas, ontem, minhas amigas, foi uma coisa, que eu vou levar, bastante tempo, agora, para esquecer, como, foi, que eu pude, esquecer, a palavra dele, do nosso, livrinho do evangelho, pronto, minhas amigas, eu não quero, me massacrar, mais vocês, para o vídeo, não ficar, assim, tão longo, mas, às vezes, eu também, apetece, me desabafar, um pouco, com vocês, para ver, se as pessoas, me compreendem, minhas amigas, ninguém é santo, a gente, os nossos, a gente, tem os nossos, olhos, e baixos, com coisas, que aparecem, nas nossas vidas, sei lá, chatices, às vezes, faz com que, tira a gente, de sério, e, muitas coisas, gentas, sabe, muitas coisas, depois, coisas, que é preciso, fazer, cá em casa, coisas, que a gente, uma coisa, de um lado, foi o final, do ano, da Rita, e vai fazendo, com que a gente, vai acumulando, às vezes, energias, que a gente, bem tentava, libertar, e às vezes, a gente, não consegue, por isso, eu digo, e dou um conselho, a quem, é um pouco, ansioso, como é, e estressado, que não aparenta, mas às vezes, para mim, minhas amigas, eu digo assim, eu digo, novedo, para esta calma, e eu digo assim, para mim, e tu, também precisas, esta calma, espera para aí, um pouco, e pensa, e para mim, fale muito comigo, eu digo, não, reflete, para um pouco, sabe, e eu, fico assim, às vezes, com uma meia-tura, mas pronto, às vezes, eu perco-me, eu estou pensando, uma coisa, depois, é porque, às vezes, é muita pressão, sabem, sei lá, é tudo, junto e misturado, vocês sabem, vocês também, têm as vossas vidas, e, mas, como eu estava dizendo, para não perder o fim à meada, é de um conselho, é quem, quem puder, distrair-se, sair, passear, caminhar, de fazer piqueniques, sei lá, fazer algo, desporto, vai, liberte-se, descarrega-se as energias, que se têm, acumuladas, do stress do dia-a-dia, olhe, os chineses, alguns, partem lheça, há aquelas casas, mesmo, quero partir as lheças, e nós, a gente, também, tem que descarregar, as nossas energias, em vez, às vezes, a gente descarregar, nas pessoas, que não têm culpa, tem muita gente, que descarrega, às vezes, aqui em cima de mim, não vocês, mas algumas pessoas, e às vezes, eu compreendo, eu digo, essas pessoas, que me maltratam, não é em comentários, eu gostava de dar um abraço nelas, porque é fácil, a gente, dar um abraço, na pessoa, que gosta da gente, o difícil, é a gente, querer dar um abraço, na pessoa, que não gosta de nós, mas aí é que está o mistério, e eu gostava, muito, muito, gostava de descarregar, assim, dar um abraço, e chorar muito, para a pessoa ver, realmente, como é isso, não é chorona, quer dizer que você é chorona, mas, mostrar a ela, da maneira que é isso, na realidade, trazê-la cá para casa, ver da maneira que é isso, eu sei, sim, não pense isso também, porque às vezes, há pessoas, que vão com a nossa cara, e outras não, mas, eu gostava, muito, de mostrar, realmente, quem eu sou, na verdade, quem é o que eu tenho aqui, mas, na realidade, no dia a dia, às vezes, na paciência, quem tem tanta paciência, pois, às vezes, eu tomo antroparafíce, é porque eu sou uma pessoa, muito paciente, muito, vocês não imaginem, eu sou um pouco, ansiosa, mas, eu sou muito paciente, mais paciente, com que seja ansiosa, enfim, minhas amigas, muito obrigada, por ficar aqui, até aqui, no vídeo, e vir-me, muitas vão identificar comigo, e outras, a gente pode ser que não, é ver, continuar aqui, a beber, meio, cappuccino, já tem muitas coisas aqui, organizadas, só falta, a Rita, realmente, levantar-se, e comer, o seu, o seu, o seu canal moço, o José saí, porque o irmão, acho que vai tirar batatas, e como o Fernando, está bem congestionado, congestionado, do nariz, está bem tapado do nariz, ah, olha o Fê, está a baixão de soro, não sei se vocês estão a ver, acho que é só, cinco caseiras, que eles vão tirar, para agora, acho que, não sei se vão, se vai deixar mais para frente, e como o Gênero, vai trazer o Guaraná para cima, que vai levar outra volta, com um senhor, ah, para isso, o Fernando fica em casa, mas ele já comeu, eu tenho a roupa já a secar, já está, caminhos tudo feitos, falta só da Rita, depois faz, o Fernando já faz a sila, metade da casa já está varrida, lá para baixo, eu não posso fazer nada, para agora, vocês depois vão ver, teve uma senhora, que disse nos comentários do José, porque é que a gente não fazia a sala, lá em baixo, não tem espaço, para fazer a sala, lá em baixo, vocês vão ver, no vídeo do José, do que é que eu estou a falar, aquilo está tal, de maneira, que a gente abre a porta, e só tem dois passos, para andar, está muito cheio de coisas, porque a gente não tem sido, para colocar nada, e então, vocês vão ver, o que é que a gente vai fazer, de maneira que, ao abrir a porta, não dê para ver aquilo tudo, depois vocês vão ver no vídeo, e é isto, vou fazer uma receitinha, adios, uma receitinha muito boa, e depois eu vou mostrar a vocês, boa e simples, boa e simples, para as crianças, e vão fazer outra, coisinha mais leve, porque não gostei, daquilo que vão fazer, para a gente, fiquem por aí, e até já, pronto, minhas amigas, o tempo está assim, como vocês estão a ver, lá para cima, tem umas níveis arrastadas, quando está assim, é para fazer vante, mas até que não está má, está bonito, está bem, o tempo está assim, mas nota-se que está assim, lá de vez em quando faz o vante, nota-se que vai vir vante, estou aqui na janela do meu quarto, que abre quando, as crianças estão para a escola, e, como aquilo é uma receita, muito simples, que eu vou fazer, mas muito boa, gostosa, e faz-se muito rápido, eu ainda não, já está tudo preparado, mas ainda não comecei a fazer, o almoço, a reita está lavando o chão, com lexido e água quente, que eu gosto, uma vez por semana, de desinfetar o chão, tudo, a reita está aqui, com as fergonhas na mala, já estive lavando ali, a casa de banho, vocês estão vendo o chão molhado, agora ela vai para este lado daqui, eu vou me desviar aqui, da cozinha, para ela lavá-la, como vocês veem, o chão está meio rachado, aqui falta azuleja, e a gente, me lave este, se este fim de moche, a gente vai ver se consegue, depois também, colocar aqui, e se vai conviver de gênero, eu posso dizer muita coisa, mas é conforme a gente vai fazendo, as pessoas vão ver as melhorias, que se vai fazer cá em casa, pronto minhas amigas, a receitinha de hoje, vai ser esta, muito simples, eu tenho aqui uma saladinha, aqui já está semi pronta, que é alface, tomate, pepene, coloquei um pouquinho de azeite, umas gotinhas de limão, e coloquei cebolim desidratado, agora falta mexer aqui, e aqui eu tenho uma paella, paella de marisco, vocês viram-te aí no vídeo do José, tem aqui vários tipos de marisco, e vem já assim semi pronto, eu tenho aqui os ingredientes, que eu vou utilizar, que são, pimenta branca, vinho branco, azeite, cebola em pó, alho em pó, folhas de manjericão, e sal, vou fazer aqui, porque isto é uma refeição que faz-se, isso leva só uns sete minutos a fazer, e água, claro que vou colocar aqui um bocadinho de água, para cozer, não é? Portanto, isso faz-se muito rápido, essas coisinhas assim, são muito rápidas de comer, e muito boas, para fazer, e levar, já pronto, numa, num, 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 tá para ver, para fazer aí um piquenique, depois é só levar mais alguns petiscos, uma cervejinha fresca, e temos o piquenique pronto, então um vinho branco, fresquém, também dá para muito bem, para comer com este tipo de prato, e para as crianças, eu vou fazer uma batata na airfryer, e tenho ali uns empanados de frango, com, com viambre, e eles comem, com um ovém, uma saladinha, e eles têm depois o jantar feito, porque eles levarem a comida para a escola, levarem lasanha, que eu fiz ontem, com uma fritinha picada, que eu pico, numa marmitenha, coloco no frigorífico, e eles levem, já prontem, para comerem, e pronto, bora lá fazer então, a nossa paella de marisco, panela oleme, o azeite, vocês quiserem, podem fazer com cebola picada, vou bater aqui o levem, vou fazer com cebolinho pó, vou colocar aqui bastante, o que eu gosto, o que eu gostei, deixa eu vir aqui para o lado, porque isto queima no instante, o alho, a pimenta branca, folhas de manjericão, já está, vamos mexer, vou colocar aqui, o levem branco, quem quiser, eu gostar, pode adicionar, um quarto de conorro de marisco, para ficar, mais aquele gosto, mas eu não vou colocar, vou colocar aqui, umas pedrinhas de sal, e vou colocar aqui então, o nosso preparado, vou colocar aqui, vou colocar aqui, um bocadinho de olhinho, vamos misturar, o que a gente, o nosso tempera aqui, vamos deixar, fritar aqui um pouco, isto, no nosso refogado, tem aqui, pedacinhos de lula, lá estão a ver, tem camarão pequenino, tem mexilhão, pimentão, isso é muito bom, eu não sou muito fã de marisco, vocês sabem que eu já disse, mas eu gosto de mexilhão, gosto de lula, eu gosto de camarão, pronto, minhas amigas, já vou deixar isto, meio que dar assim, um refogadinho, sabem, depois já vou colocar aqui, a água, até pôr aqui a água quente, até que brilhe o arroz, ok, a gente mexe, e vamos deixar isto cozinhar, quando começar a frever, a gente prova, para ver se está bom de sal, depois eu venho, depois eu mostro aqui a vocês, pronto, minhas amigas, assim ficou, eu gosto é assim, mais molhadinho, para não ficar assim, também muito, muito seco, tenho aqui uma salada, que eu fiz, já que eu mostrei a vocês, adicionei aqui, uns amanduins, e umas azeitonas, aqui, para comer com a salada, para quem quiser, tem umas tostas, de alho, que já compramos assim, uma batatinha para petisque, e melancia, para quem quiser, também, ok, ó, a melancia, não tem pevites, mas está bem vermelho, mas está bem vermelho, e está bem, bem molhadinho, tem bastante sangue, ok, ó, eu espero que vocês, tenham gostado, mas esta receita, que eu trouxe aqui, para o canal, quem quiser, dar um gosto, depois de é, fico muito agradecida, a vocês, muito obrigada, por ver as publicações, as publicidades, vocês que me desculpem, de me enganar aqui, porque ajudem-me a ser o canal, cuidem-se todos, muitos beijinhos, e até amanhã, se vocês quiserem.